Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô suave, eu tô de boa, e é o seguinte família, daquele jeito brasileiro, molecote, ó, mano. Não, mano, foi uma bênção, a cara não pode, não, ele tem vergonha. Ô, mas sabe o que eu tô percebendo? Que você tá perdendo um pouco a vergonha. Ô, Mário, antes você pontava pra ele assim, ele já corria, já se escondia, agora ele já tá mais de boa. É, ele tá tipo assim, ele não tá nem ligando mais, tá ligado? Ô, é verdade, mano, você podia, sei lá, o Eric, eu já falei pra você e repito, mano, você podia um dia criar um canal no YouTube, começar a postar mais vídeo, viado, ideia. Ele não, tipo, mano, pra perder vergonha total, você já tá perdendo, mas tem que perder total ainda, tá ligado? Imagina, mano, você gravando uns vídeos, pá, entendeu? Entendeu. O que que você tá vendo na câmera ali? Então, família, ó, eu não sei, vem aqui, primeiro eu vou trocar ideia com você. Fala um negócio pra você. Fica aí, que já, ó, já nós troca uma ideia aí. Família, é o seguinte, eu vou deixar ele dirigir meu carro, a gente tá aqui no lugar pra fazer baliza, ó, o carro tá até posicionado lá já, certo? Ele precisa dar uma treinada, né, Mário? Ele já reprovou já uma vez. É, entendeu? Porque assim, família, ele tá fazendo a autoescola agora, né, Mário? E nisso ele já reprovou uma vez, acho que não foi na baliza mesmo que ele reprovou. Então ele precisa treinar, ele precisa, tipo assim, desenvolver. Mas aí, mano, ele tá no cantinho lá, ó, fala baixinho. Bota o fé ou não, mano, porque dá um medo de ser mancado, tá ligado? Bota o fé, sim. É, então, será, velho? Vai, sim. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar fé, mas se acontecer alguma coisa, é responsa dele. É dele? Fechou? Eu ia falar a sua. Eu ia falar a sua, porque pra mim botar fé. Então, beleza. Vambora, então. Ô, Eric, vamos lá. Irmão, o carro tá lá, posicionado, a chave tá lá, vou botar, toca aqui. Vou botar fé em você, tá? Vou confiar em você. Pode praticar uma, duas, três, quatro, o tanto de baliza que você quiser fazer, beleza? Mano, essa, aqui, esses protótipos aqui, já é da autoescola. Então, é a mesma distância que vai ter no Detran, né? Você tem que praticar, Eric. Você nem pratica, viado, tipo assim. E você vai fazer a prova logo, logo, não vai? De novo, né? Quando você reprovou, foi na baliza mesmo? Olha, vai falar que não trouxe. Não, não. Nós já falou isso aí, mas... Ah, não podia ter falado que você reprovou, não? Não, mas foi na baliza, não foi? Foi. Ah, então, agora que você tem que praticar mais ainda, tá? Então, eu e o Marcos, nós vamos colar ali pra ficar à vontade aí, beleza? Vai, mano, acho que... Uma cinco vezes já fica bom? Uma cinco tá bom. Uma cinco tá bom. É, Marcos, cola aí. Ó, o que a gente conversar fica entre nós, tá? Não fala nada pra ele, não. Então, na verdade, ele nem pode assistir esse vídeo depois, né? Não. Mano, dá um medo. Não vou mentir, não. Mas, mano, como que a gente tá num lugar bem tranquilo, um lugar que não tem trânsito nem nada, um lugar já preparado pra isso, então, por isso eu já fico um pouco mais de boa, tá ligado? De boa, né? De boa, de boa, tá ligado? Agora é com ele, né? Agora é com ele. Ó, tá demorando demais já, hein, velho? Olha lá, já tá demorando demais. Reprovou! Ah, marca o tempo, na prova é cinco. Ó, deixa eu falar pra você. Na prova é cinco minutos, tá? É cinco, né? É cinco minutos na prova, hein? Eu quero só ver. Tá bom, então, vai. Ah, tá, é verdade, verdade. Então, vai, vamos ver, vamos ver aqui. Ó, o banco ele já posicionou certinho. Ó, ah, moleque. Opa, não tô entendendo o que ele tá... Aí, ó, vamos ver agora. O cinto, cadê? Ah, já, já tá, já ganhou um pontinho aí, hein? Tá com o cinto certinho, tá ligado? Vamos ver. Cinto, tá, caiu o cronômetro. Tá pegando. Tá pegando certinho. E agora... Não, não, mas você liga a hora que ele passar da faixa, beleza? Só vai, pai. Só vai, hein? Vamos ver. Filma certinho. Ah, já liga aí. É. Vamos ver. Vamos ver se o fioche tá dominando, hein? Olha lá, parou certinho. Vai dar... Oxi! Opa! Olha, não pegou na gravação, vocês ligando, hein? Eu acho que não pegou. Aí, ó. Vou fingir que... Que não... Opa! Deixa eu virar a câmera pra cá. Vai, vai, vai. Deixa eu virar. Vai, pode ir. Não, nem gravou isso aqui. Nem gravou. Tá de boa, de boa. Morreu duas vezes. Aí, já tá no cronômetro ainda, né? Já tá. Ele tem mais... Já foi... Já foi 37 segundos. Aí, ó. Agora vamos voltar lá. Vamos ver. É, tá dominando, mano. Tá dominando. Não tá mauzão, não. Ó lá, certinho. E agora? Opa. Ah. Tá indo bem. A roda vai ficar bem posicionada pelo jeito. Ó lá. Deixa eu filmar mais pra trás aqui, ó. Ó! Ô, louco, moleque! Ó! Certinho. Quer ver? Quer ver? Ah, isso. Tá indo bem. Vamos ver o tempo. Deixa eu ver aqui o tempo. Tá indo bem. O louco, mano. Nossa, deu um minutinho só. Caraca. Tem muito tempo ainda pela frente. Nossa, ó. Ô, moleque! Não, mas calma aí. Ficou bom. Ficou bom. Tá pra dentro da faixa? Não. Calma aí. É o que eu vou falar agora. Ali, tá bom. Tá em cima da faixa, ó. A roda tá certinho. Só que aqui na frente tá um pouco pra fora. Ó. É porque a faixa tá um pouco apagada e não dá pra ver. Mas tá... Tá um pouquinho só o pneu em cima da faixa. Mas tá ótimo. Mandou bem. Não bateu. Não fez nada. Então, nessa primeira tá aprovada. Vamos ver se agora as outras você vai conseguir. Aí, moleque. Agora sim, ó. Agora tá aí. Agora tá top, ó. Ô, louco, deu quanto tempo? Dois minutos. Ah, não. Mas aí conta pra sair também, né? Conta pra sair também. Conta, conta. Não pausa, não. Ah, eu pausei, vai. A primeira tá aprovada. Vamos ver as outras agora, hein? Ah, não sabia que conta era pra sair também. Não, conta. Conta. É, por isso tem bastante. É, tipo assim, conta desde pra sua faixa. Hora que ele sair daquela faixa lá e já pausa. Caralho, muito estranho também. Bora, cuidado pra não bater, hein, mano. Você pega nesse... Ô, o mais fácil é sair, mano. Você mancado. O mais difícil você fez. Como que você pega nesse que no outro você não fala? Pode ir, pode ir. Não, não fala nada. Não fala nada. Não pode, mano. Não pode. Tem que ser um treinamento sem falar nada. Ele por ele. No toque. Ó lá, ó. Tá dominando, tá dominando. Tá indo bem, tá indo bem. E o tempo? Vamos ver o tempo aqui. As três. Ah, tá tranquilo ainda. Caraca, hein? Mandou bem. Nossa, vai dar de boa, mano. Uhum. Ah, suave. Ah, se tivesse feito isso aqui. Nossa, moleque! Dominou, hein? Dominou. Ideia. Tem que gastar mais trezentão. Aí, ó. Passou da faixa, quer ver? Calma aí, não passou ainda. Passou, já pausa. Aí. Ah, verdade. Então... Mas você tem tempo ainda. Tem... Tem dois? Vai dar a resinha do pai. Vamos ver. Opa! Mano, mandou bem essa primeira, né? Vamos pra próxima já aqui. Essa daí já tá aprovada. Olha lá. Fez um tempo certinho. Vai dar uns quatro minutos total ali. Mandou bem. Vai mais uma vez, hein? Vamos ver. Agora é a segunda vez, hein? A primeira... Mano, tá de parabéns. Não tem nada a dizer pra você. Vamos ver nessa segunda vez. Ei, Marcos. Tá dominando ou não? Olha lá. Mano, se ele fazer isso na autoescola, ele passa de primeira? Mano, não tem nem como, tipo assim, não reprovar, entendeu? E... Só que daí eu quero que ele faça isso mais vezes, entendeu? Já vai ser duas. Pelo menos umas cinco. Só pra treinar certinho, entendeu? Pra... A primeira vez que você tivesse feito assim na autoescola, ele tinha passado, filho. É, ele já tinha passado, entendeu? Três minutos e meio, mais ou menos. Três minutos e meio? É. Nossa, eu achei que tinha dado até mais, mano. E contando tudo, né? Contando até a hora que ele saiu, geral, né? Nossa, tá realmente dominando mesmo. A gente treine bem, filho. Olha lá, ó. Ah, mano. Tá de parabéns. Ideia. Eu ir na autoescola, eu reprovi... É! Ô, mano! Ô, Fihote! Tava elogiando você agora. Nossa, mano. Ah, você não fez isso, Eric. Para aí, mano. Para aí, viagem. Vai pra frente, vai pra frente. Nossa, mano. Ah, Eric. Ô, louco, mano. Tô louco, né? Nossa, Viagem. Acho que não. Ah, mano. O que você fez, Eric? Tá de sacanagem, velho. Viagem, você foi tão bem na primeira. Tava tão bem. Agora eu botei ferro em você, mano. Você vai lá e bate o carro, mano. E agora, velho? Tira lá o carro, né? Não, agora tira lá pra nós ver o que fez o carro, Eric. Ah, ô, louco. Tô louco. Mano, não vou deixar você ir mais, mano. Desculpa, mano. Acabei perdendo a confiança em você. Você é mancada, mano. Ah, mano. Não quero nem ver, mano. Veja aí e me fala, Amaro, se foi alguma coisa, mano. Pegou na placa, ó. Nossa, mano. Ah, mano. Ah! Pô, mano. Fez nada. Quero ver, não fez. Não fez. Pegou na placa. Cadê? Cadê? Olha lá. Como que não fez ali embaixo ali, ó. Ah, Eric. Aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte azul aqui não tinha, mano. Ah, mano. Nossa, eu tô até nervoso agora, viu? Olha aqui essa parte azul, Marcio. Como que não fez nada? Nossa, riscou. Agora, esse daqui eu acho que não sei nem se é tinta. Esse daqui eu acho que é riscado. Nem no polimento não vai sair mais, mano. Esse bagulho aqui. Ah, Eric. Mas, mano. É foda, viado. Ah, de coração, viado. Eu botei fé no C, mano. Qualquer 201 é rumo no polimento. É foda, viado. Ideia, mano. Pô, vamos embora então, mano. Que agora desanimou também, Zé. Ah, família. Eu botei fé nele, mas fazer o quê? Ter o que fazer.